Salve pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Como foram de Natal? Espero que tenham passado bem. E hoje é o último TBT de 2023. Viemos aqui para essa quinta-feira com vídeo inédito, vem de voadora. Você que é do clube de membros está assistindo primeiro, então é fundamental também para você que vai assistir depois, saber que é importante você se inscrever no clube de membros do canal. Vem de voadora, ative as notificações e faça a maratona, maratone todos os episódios de TBT, todos os nossos minis com história, todo o nosso conteúdo aqui no Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Sem mais delongas, vamos ao assunto dessa quinta-feira, que diz respeito a automobilismo, evidentemente, porque a gente sempre na quinta-feira traz um fato marcante, uma personagem que fez história no automobilismo. E evidentemente que essa personagem, da história do automobilismo mundial, está envolvida com algo que aconteceu nessa época mais ou menos, já próximo da virada de ano, porque foi há dez anos que se soube de um incidente muito triste. Eu, por exemplo, estava na região dos lagos do Rio de Janeiro, aproveitando o final de ano, calor pra caramba, sol e tal, e acho que foi pela rádio que eu escutei, ou depois fui ver pela internet, pesquisando alguma outra coisa, mas certo é que eu tomei conhecimento da notícia estando de férias, na virada de 2013 pra 2014. Faltavam dois dias para o ano terminar, há uma década, quando veio de Merribel, uma estação de esqui francesa na região dos Três Vales, que foi, inclusive, erigida não tem muito tempo, foi dos anos 1930, a estação de esqui de Merribel, onde se chega a praticamente 3 mil metros acima do nível do mar. Nessa estação de esqui, Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu o acidente mais grave de sua vida. Logo ele, um esportista tão acostumado aos riscos, que flertou com o perigo várias vezes, o sete vezes campeão mundial, o que reconstruiu a Ferrari, o homem de 91 vitórias, que superou o Fânjo, que superou o Senna, que subiu o sarrafo da categoria, quando estava na sua segunda aposentadoria das pistas, depois de ter disputado três anos de Fórmula 1 com a Mercedes até 2012, no final do ano seguinte, 2013, já com 44 anos de idade, Schumacher sofreu uma queda, e ele que esquiava com a família, com a Corina, com a Gina, a sua filha mais velha, com o Mick, hoje piloto da Alpine no FiauEC, estava em família para passar as festas de fim de ano, esquiando em Merribel, quando perdeu o equilíbrio, deu de cabeça numa pedra, e seu estado de saúde ficou muito grave, Schumacher sobreviveu a esse acidente, mas desde então, nunca mais se soube das reais condições de saúde do piloto alemão. Especura-se muito, muita gente da imprensa fabricou boatos dos mais variados, até sob a cor do cabelo de Schumacher, que ele não enxergava mais, que ele não reconhecia mais ninguém, enfim, tudo para caçar clique, para ter assunto, para se falar do Schumacher, até a morte dele foi fabricada várias e várias e várias vezes. E a família brindou tanto esse episódio, e brinda até hoje, que paira no ar até essa data de hoje, 28 de dezembro, e posteriormente amanhã completa-se exatamente 10 anos desse acidente de esqui do Schumacher, paira no ar o mais profundo silêncio. E, por que não dizer, muito respeito a toda a condição física do antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1. Porque a família blindou de tal forma que nem o multi, os empresários, na verdade, nunca o viram. Willy Weber não visitou o Schumacher, Flávio Briatore, que foi seu chefe de Benetton, tampouco. Quiçá Todd, Jean Todd, antigo presidente da FIA e diretor-geral da Ferrari, talvez Stefano Domenicali, talvez Felipe Massa, um ou outra pessoa, Ralf Schumacher, que foi piloto da Fórmula 1, claro, o irmão, a família, e mais ninguém. Sabine Kemp, que era assessora pessoal de Schumacher, que ele deve ter continuado fazendo desempenhar desse papel durante um bom tempo. Provavelmente também ajudou nessa blindagem e a família se manteve num silêncio muito respeitoso e parte da imprensa acompanhou isso e nem mesmo o filho do Mikael, o Mik Schumacher, quando esteve na Fórmula 1 na Haas, foi martelado com tantas perguntas a respeito do estado de saúde de seu pai. Devo crer que Schumacher, que é alemão, nascido em Kerpen, em 3 de janeiro de 69, então faz 55 anos daqui a alguns dias, menos de uma semana, portanto, Schumacher completa 55 anos de idade. Em que condições é que não se sabe? Porque muito se fala de que Schumacher ainda estaria na Suíça, país onde ele tinha uma casa em Vuflandes Chateau, e que para lá teria sido transferido depois do tratamento intensivo para tentar diminuir o hemorragia craniano, todas as fraturas que Schumacher acabaria sofrendo, todas as lesões advindas da queda que ele sofreu de ski e que estaria sendo mantido num home care que pode, logicamente, estar consumindo grande parte da família, da fortuna, perdão, e grande parte da família também, porque, claro, você mexe, um acidente desse mexe muito com o emocional. Então, esse acidente de Meribel pode ter custado já alguns milhares de dólares ao Schumacher. e são muitas as especulações e uma delas diz respeito ao fato de que o Schumacher sabe das próprias condições, evidentemente que ele deve ter algum conhecimento de que sobreviveu e não está num estado em que ele consiga se locomover com seus próprios meios, que é bem plausível, tem estados de consciência e outros não. E aí a dúvida é por que Schumacher ainda é mantido vivo? Se provavelmente ele tem algum auxílio mecânico e deve ter, aparelhos podem mantê-lo vivo, até tem acontecido algumas situações muito desagradáveis no tribunal da internet, né? Pessoas sendo julgadas, você aponta o dedo, a torta direito, pra A, pra B, pra C. E aí tem os casos lamentáveis do Cho Kei, que está sendo cancelado não sem razão, a morte do PC Siqueira e também o caso do ator do filme Parasita, do ator sul-coreano que também terá cometido um atentado contra a própria vida. Então, atentar contra a vida do Schumacher de forma assistida é algo que, de repente, pela lei suíça poderia acontecer. Mas a família não toma nenhum tipo de decisão até agora. Na Alemanha, isso ainda está sendo discutido em Congresso. a questão da eutanásia. Que é permitida em determinados países, mas em casos mais extremos. Na Holanda, por exemplo, ela é normal para o padrão. Lógico, ninguém quer que o outro perca a vida. Schumacher tem uma condição diferente do que tinha até 2013 e 13, era um esportista, era um atleta, foi campeão mundial de Fórmula 1, como já dizemos, flertou com risco várias vezes, até de moto ele foi se aventurar, foi participar de provas do Mundial de Endurance, da fim, caiu, poderia ter sofrido fraturas que acabassem com a própria carreira, que o deixassem preso a uma cadeira de rodas, não. E aí, um acidente banal, podemos dizer assim, de esquina, acabou por suscitar dezenas de situações, dezenas de histórias que envolveram o Estado Real de Saúde do Schumacher, o certo é que nunca mais uma fotografia foi divulgada, nunca mais tivemos imagens do piloto, e quem viu Schumacher não entra em detalhes, porque logicamente a família pede que não se entre em detalhes, a própria Corina ela ficou anos em silêncio e normalmente ela é muito reservada ao falar do marido, como Gina que é atleta de hipismo não fala do pai, Nick Schumacher tampouco, espero que quando houver a prova do E.C. no Brasil ninguém se dirige ao Nick para perguntar do pai e sim para que se saiba do trabalho do piloto alemão que vai estrear com a equipe Alpine no Mundial de Endurance. Então, meus amigos e minhas amigas, completou-se 10 anos de um acidente que não dá nem para dizer que poderia ter sido evitado, aquela coisa toda, mas que mudou completamente acho que muitas muitas visões sobre como os atletas são ou não invencíveis ou são humanos como qualquer outro e os seres humanos são passíveis de estarem passando por esse tipo de situação que não se controla que pode acontecer com qualquer um, poderia acontecer com qualquer um de nós, essa coisa de ficar mercer de máquinas ou não ter consciência ou semi-consciência do que aconteceu. Schumacher foi um piloto extremamente importante para a história da Fórmula 1, colocou a Alemanha no mapa mundo entre os pilotos, ela só era restrita a vitórias do Von Tripps e do Jochen Maas, então o patamar que o Schumacher alcançou só o Vettel terá chegado perto e era muito comum como a gente brincava de 96 até 2006 por 11 temporadas a dobradinha de hinos Itália e Alemanha, Alemanha primeira e Itália depois que foi uma constante na carreira do Schumacher vitórias pela Ferrari e uma carreira incrível e hoje a gente não tem ideia de como está Michael Schumacher não tem noção de como estaria o heptacampeão mundial de Fórmula 1 se grisalho se sem cabelo se magro não se sabe e é uma pena mas há que se respeitar a vontade da família de preservar a imagem daquele que marcou uma história na Fórmula 1 de preservar também das fofocas das especulações da boataria que aconteceu e é inevitável porque maldade está por aí mas não é o caso da gente e a gente lembra que Schumacher acabou sofrendo esse acidente em Merribel há 10 anos e esse acidente acabaria por mudar todo o destino da vida e também de todos os envolvidos nesse episódio os destinos da família Schumacher também foram modificados com a queda de Mikael em Merribel na região dos Três Vales na França no dia 29 de dezembro de 2013 Muito bem gente esse foi o último TBT de 2023 espero que vocês tenham gostado de todos os nossos episódios então aproveitem os próximos dias para maratonar para se inscrever no canal é muito importante a sua participação e o nosso último vídeo do ano é o Minis com História que a gente acabou deixando passar na última sexta-feira que foi o dia da final do Mundial de Clubs o Fluminense perdeu com o Manchester City faz parte sempre estamos sujeitos a isso lógico grande ano do Fluminense a despeito do 4x0 da última sexta-feira mas vem aí Minis com História nessa sexta-feira em vídeo inédito e depois a gente só volta em casos extraordinários ou quando começar o Rally Dakar 2024 que já vai ser o nosso primeiro grande assunto com lives diárias todos os dias de prova do Rally Dakar combinado gente? Tchau a todos feliz ano novo pra quem assistir esse vídeo um grande 2024 pra todos nós tchau tchau Tchau